Olá, me chamo Rodolfo Cavalho da Luz e sou coordenador do Departamento Tributário da filial de Curitiba-Paraná da Nelson Williams Advogados. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Como é sabido, a reforma tributária é aguardada há muito tempo pelos contribuintes e ao que tudo indica, deveremos ter a sua aprovação ainda este ano, de acordo com as alterações trazidas pelo Projeto de Lei 2337-2021. Na proposição encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, temos cinco principais pontos, quais sejam a atualização da tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, elevando a faixa de isenção dos atuais R$ 1.903,00 para R$ 2.500,00 mensais. Teremos também a limitação do desconto simplificado, partindo dos atuais R$ 83.000,00 anuais para R$ 40.000,00 anuais. Além disso, deveremos ter também a retomada da tributação sobre lucros e dividendos, que ocorrerá a alíquota de 20% ou ainda de 30% caso o beneficiário se localize em países de tributação favorecida. Por fim, teremos a vedação, a dedução de juros sobre capital próprio do lucro líquido das empresas, inviabilizando assim esta forma de distribuição de receitas para os acionistas das empresas. Tais pontos devem ser cuidadosamente analisados pelos contribuintes para que possam ter um melhor planejamento fiscal e, assim, evitem surpresas com a alteração da legislação. Obrigado pela sua atenção e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!